A partida aconteceu em 2011, 4x2 vitória do Inter. Chegada ao toque, cruzamento, o Ailon de primeira, gol! Gol do Internacional! Ailon! O Willian correu demais, engatou a quinta e no limite da linha de fundo. Ele conseguiu um cruzamento perfeito. O Ailon, a novidade do time, chegou para a conclusão de primeira, antecipou ao zagueiro. Veja só, no canto do goleiro João Ricardo, a bola foi morrer no fundo da rede. Cedo, 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 logo cedo! Na ultrapassagem, boa bola! Arthur na grande área, cruzamento, toque de primeira para o gol! Gol! Gol do Internacional! Ailon! Que bela jogada, troca de passes de pé em pé. O passo do Fernando Bob, veja só. A chegada consciente de Arthur, o cruzamento perfeito e a conclusão ainda melhor de Ailon. É o Inter avassalador, logo cedo. Estamos com apenas seis minutos e o Inter já abre 2 a 0. Internacional on fire nessa tarde gelada de sábado aqui em Porto Alegre. ...para cobrança na falta. E o jogador do Fluminense, pé esquerdo, levantamento na grande área. Tentativa do Borges, a chance, o chute para o gol! Gol do América! A bola veio por cima, o rebote, o chute para o gol! 19 minutos de jogo! No primeiro tempo! Eu falava que o jogo está movimentado, as chances estão acontecendo. Veja aí, a bola por cima. Tentativa do Adalberto, o rebote. Gol do zagueiro. Chute do gol, chute para o gol do Swellington. A bola foi para o fundo da rede. William para cobrança, o toque de cabeça para o gol! Gol! Gol do Internacional! Hernando! 27 minutos de jogo! Eu falava, os dois jogadores na barreira estavam bem distantes um do outro. E a cobrança foi entre os jogadores que estavam na barreira, veja só. Hernando! 27 minutos, amplia o placar do Inter. É o terceiro gol colorado, 3 para o Internacional, 1 para o América Mineiro. O William está especializando nesse tipo de cobrança de falta, né?